Música Música Ia loram sanul resi nem fulang março nem acontece caso violência doméstica Ida Ia Campo Tuti, Ponte 3, Comoro Ia nebe suspeito ida vacuna cabento abortus Nomós vítima nem família Louriba Hospital Nacional Guido Valadares Mas ela consegue salvar a vida também vítima ou condição grave ou não Tua família vítima Manuela Martins e a loram sanul resi nem fulang março nem Vítima foi em fila Rússia Armeira Maidili Tua Ia Uma, mostro desentendimento entre vítima ou suspeito O de suspeito, baco vítima nem berro condição grávida Sem acontecimento né, Ia tangali namblás Namblás, minha Rússia Armeira Maidili Nia balio ubaerwite patuhada Nia batia, Nia Toman, Nia Toman, Nia Toman, Nia Toman, Nia Katujuan, Nia Selinku, Iaela Quartularan Anta, Nia Toman, Nia Selinku, Nia Katujuan, Niaela Quartularan Nia, Nia Muz, Discutimalu, Discutimalu, Tôidane, Tôcalane, Kal Sirabaku, Baku, Nia Tôkunei, Nia Halai Maito, Uma Bebuno Nia Halai Maito, Uma Bebunu, Nia Kuliahansa name Não, não, não. O que é o que é o que é? Porta-voz Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente, Cef Polícia Arnaldo Arouzo Rateden, Comando Município Dili, cerrar o processo de investigação, o de belha até nilolós cronoluzia o seu acontecimento, não é belha encaminha para o Ministério Público. E agora, no 16 de março de 2023, acontece o caso de violência doméstica em Campo de Tuti, Ponte Comor Tolo, em Ocos, e o posto doméstico do Dom Aleixo, suspeito de abortos e vítimas de morte. O caso de violência doméstica, o demes, o município Dili, cerrar o processo de violência doméstica, o demes, o demes, o demes, o demes, a sister. E agora, se eu fizer o processo de investigação, se eu fizer o processo, eu tenho que fazer o tempo para que nós encaminhamos para o Ministério Público.